O comboio com caminhão de drogas chegou no fim da tarde de ontem na Delegacia da Polícia Federal de Jataí. Várias equipes foram mobilizadas para a operação de queima dos entorpecentes. Ao todo, 11 toneladas de drogas foram incineradas e toda essa quantidade é resultado de operações realizadas nos últimos 90 dias aqui na região. Essas ações, elas indicam que a nossa instituição trabalha em sinergia e parceria com as outras instituições policiais. Inclusive hoje, participam da inceneração e destruição desse entorpecente a Polícia Militar através do CPE aqui em Jataí, a Vigilância Sanitária, o Ministério Público Federal na nossa regional, os servidores policiais desta delegacia, ou seja, da Polícia Federal em Jataí e também da Superintendência da Polícia Federal de Goiás. Embora a quantidade seja muito grande, esse volume não surpreende a polícia, porque apreensões de drogas em grande número são comuns aqui na região. Inclusive, nós tivemos alguns anos em que a nossa regional aqui ficou em terceiro lugar do Brasil em apreensão de entorpecentes. Isso indica que os traficantes utilizam as rotas, as nossas rodovias aqui, para o transporte de drogas vindo de outros países principalmente. Música Música